No início dessa edição do BG, nós repercutimos a violência no Morro do Eucalipto em Teoflotone. Na manhã dessa quarta-feira, foi Antônio Peço e Vitor Cui conversaram com o Tenente Lucas Oliveira, um dos militares que estiveram na comunidade, sobre o trabalho da Polícia Militar na região. A gente vai repercutir isso aqui. Recomendos pelo segundo dia consecutivo, a Polícia Militar teve que intervir no confronto entre duas facções rivais no Morro do Eucalipto, com disparos de armas de fogo, conversar com o Tenente Lucas Oliveira, que esteve no local e coordenou as atividades. Tenente, quando o senhor chegou, que situação que o senhor encontrou? Bom, Fontane, no local, após denúncias no COPOM de que havia disparos de armas de fogo sendo executados no Morro do Eucalipto, as nossas guarnições, tanto as do TUM, quanto as de recobrimento, deslocaram para o local, inclusive realizando cerco algumas vias que circundam essa zona quinta de criminalidade. E, chegando ao Morro, não constataram nenhum disparo no momento da chegada das guarnições. Ou seja, esses disparos que teriam ocorrido no Morro, ocorreram antes da chegada das guarnições. Uma das nossas guarnições deparou com uma motocicleta em altitude suspeita no Morro, realizou a perseguição a essa motocicleta, essa motocicleta conseguiu evadir por um dos becos e não foi localizada. Fato é, nesta data, nesta noite, a Polícia Militar esteve no local, mas não conseguiu recolher no local cápsulas que indicassem ali a realização de disparos de arma de fogo nesta noite. A motivação desse confronto na noite de ontem? Bom, há um conflito entre duas facções que atuam em Teoflotone, e esse conflito tem gerado alguns disparos de arma de fogo em via pública, que é o que tem provocado o acionamento da Polícia Militar no local. Ninguém feriu? Até então, ninguém feriu. Mas o senhor continuou, as equipes continuam na busca de justamente quem atirou contra quem? Sim, tanto quanto na ação de, na data de ontem pela manhã, foi realizada a prisão de dois indivíduos, a apreensão de uma pistola relacionada a esses disparos, foram efetuados no Eucalipto pela manhã. Assim também, em relação a essa ocorrência da noite, a Polícia Militar continua em suas diligências para tentar localizar e prender esses infratores. Agradecer ao Tenente Lucas Oliveira. Mônica Média, estão aí as informações a respeito desse confronto entre duas facções no Morro do Eucalipto, e nós vamos continuar acompanhando e torcendo para que as ações preventivas da Polícia e as ações de intervenção deem resultado e essa situação possa se resolver. Com as imagens de Victor Cui e Fantônia Pesso para o Balanço Geral. Obrigado, Fantônia e Victor Cui, obrigado também ao Tenente. É o que a gente comentava há pouco ao vivo aqui, né, Fantônia? Ah, tem que ter uma intervenção rápida o quanto antes, né, para acessar isso aí.